A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A entrada na região é controlada há mil anos. Achávamos que estava completamente inabitada. Qualquer resquício de sua antiga civilização reside apenas em registros históricos. Agora imagine só a nossa surpresa ao encontrar esse garoto. Ele disse pertencer ao clã Os Protetores, cuja aldeia fica num lugar considerado vazio há séculos. Alguns anos se passaram, mas a academia, como esperado, se manteve cética. Essa aldeia, há evidências de que existe? Nada muito conclusivo. Mas a composição misteriosa do pingente do garoto sugere que é possível. E quanto a como acabamos resgatando o garoto? Senhor? Parece que um certo monstro o forçou a fugir. Atacou a sua aldeia. E só o garoto escapou. Infelizmente, o túnel que ele usou para escapar acabou desabando após a fuga. Nós o achamos, abrigamos. E cá estamos. E sabemos a situação da aldeia? Desconhecida. E a do monstro? Desconhecida. Porém, a hipótese dos cientistas é que seja um monstro que há muito se imaginava ter desaparecido. Uma espécie extinta? Chamam ele de Espectro Branco. A guilda autorizou o resgate dos protetores e uma investigação minuciosa sobre esse monstro. Eu escolhi você como responsável para liderar esta expedição. Obrigado, senhor. Encontrar a aldeia não vai ser fácil. Precisará de um guia adequado. Falando nisso, tenho um serviço extra para você. Olá, meu nome é Alma. Pode vir. Tá tudo bem. Ótimo. E você? Eu tô ansiosa pra gente achar um bom lugar e deixar tudo certinho e funcionando. E aí podemos começar. Vou depostar. Tomara que a gente encontre eles logo. Olha! Tudo ao bom bordo! Tá! São muitos... Ah! Eles estão muito agitados. Será que eles estão caçando? É uma criança. Leva a gente pra perto. Mande a gente bater neles! E o que a gente faz? Calma aí. Olha lá. E a nossa carona? Consegue alcançar? Tenho que tentar. E aí? Volta! Volta! Ai, vamos longe. Aguenta firme. Parece que ele sabe o caminho. Aguenta firme. Segura. Vamos dar o guarda aqui. Eu aposto que a gente pode ter um barco nas pedras. Ei, por aqui! Cachador! Isso vai ajudar! Cachador, vai! Cachador, vai! Cachador, vai! Vem! Tá tudo bem agora. Sou muito. Ei! Tá tudo bem. Você tá segura agora. E aí? E falaram que por aqui não tinha nada. Deve ser um tipo de ser pássaro. Isso ai. Ele ainda tá em perigo. Isso ai? A gente tava praticando com o Sacred. Ai, aquilo veio. E meu irmão. E meu irmão. O que veio? Uma dessas coisas que tava perseguindo você? Tá tudo bem. E o seu irmão? Cadê ele? Ele falou pra eu correr. E ficou pra trás. Tá parecendo encrenca, né? Pode falar pra gente onde ele tá? O Sacred... Ele conhece o cheiro do Sai. Vamos encontrar ele. Eu vou com você. E vocês precisam achar um local pra acampamento. Entendido. Se precisarem, mandem um sinal. Vamos deixar suprimentos pra vocês. E eu fico de olho nesses dois. Vamo lá. Tô indo. Por favor. Ajuda essas pessoas. A encontrar o Sai. A gente conta com você. Vem comigo, tá bom? Não se preocupe. A gente volta logo. Tá bom. Vamo. Tomem cuidado, tá bom? Pode deixar. A gente tem que se preparar. Por precaução. Tomem. Tomem tímido. Tem a chance. Tomem. Tomem tímido. Tomem dois. Tomem do a robertura, né? Tchau.